Bom dia! Hoje é segunda-feira, quase véspera de Natal. Estamos muito animados. Estamos muito animados, Melanie. Ela tá olhando tipo... Eu já fiz uma vitamina de frutas vermelhas. Eu já acordei animada. Ó, uma vitamina de frutas vermelhas, um pão. Esse pão integral não é o mais gostoso do mundo, mas... Tudo bem. Deixa eu ver essa boneca. Deixa eu ver. Bom dia, meu amor. Tá gostoso esse seu café da manhã aí? De dedinhos gordinhos? Tá gostoso? Ai, deliciosa. Oi, bonequinha. Bonequinha. Falou, já acordei às nove. Acordei porque, né, não tinha mais nada pra fazer dormindo. Aí falei, vou acordar. É, foi isso, né? Foi isso. Gostosinha. Gostosinha. Tem muitas coisas pra fazer. Tem uma Joy querendo brincar. Ela pegou no ar. Eu tenho que... Ai, gente, é muita coisa. Eu tenho que montar duas caixas que... Eu não lembrava que eu tinha que... Não. Uma só. Que isso? Que isso? Ela tá conversando aqui. Mentira. Tem que montar uma caixa só. As outras duas já estão prontas. Eu tenho que fazer compra hoje na Marshalls. Uma cliente. Editar vídeo pra postar. O vídeo do final de semana que a gente gravou. Das Gingerbread House. E... Arrumar a casa. A gente vai viajar e os cachorros vão ficar aqui. Então, um casal de vizinhos vai vir aqui todo dia pra cuidar deles. Então, eu tenho no mínimo que deixar a casa arrumadinha, né? Porque... Teremos pessoas aqui em casa. Eu acho que por enquanto é só. Por enquanto. Além disso tudo, ainda tem o quê? Que cuidar dessa coisinha aqui. Que cuidar dessa coisinha que quer atenção. Cuidado por todo. O cara tem só, tá por todo. Eu quero, mamãe. Eu quero. Eu quero, mamãe. Ah... 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 Tá gostosa, Samão? Porque você vive comendo ela. É, você. Tá comendo a sua mão. Tá comendo a sua mão. É gostosa. É gostosa, Samãozinha. Deixa eu comer. Ah... 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 Linda. Ah... 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 Yay... 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 Good morning... Good morning... Vamos trocar essa fralda, né? Vamos começar o dia trocando essa fralda. Tá bem fedolenta. Tá muito fedolenta essa fralda. Tá. Tá. Mami's little angel. Olha, finalmente uma roupa que fala de mim. Porque o resto é tudo do seu pai. Né? That is princess. Eu tô aqui editando o vídeo. E ela tá quietinha do meu lado. Ah... Agora eu descobri. Eu tenho que editar vídeo na cama. Pra você ficar assim, comportadinha. Né? Se eu for pro seu quarto, aí você não fica quieta. Você acha que é hora de brincar. Né? Maravilhosa. Maravilhosa. Então o esquema é esse, gente. Vou ficar aqui na cama. Entendeu? Ó. Sem fronha ainda. Porque ela vomitou de novo na fronha. De novo. De novo. Garota. Você é muito bagunceira, garota. Muito bagunceira você. Ai, eu acho que hoje eu vou conseguir editar o vídeo a tempo. Espero que sim. Agora o quê? Meio dia em ponto. Tenho duas horas pra terminar isso. Mas já tá mais da metade. Então, acho que mais uns 40 minutinhos. Nem isso. Acho que uns 30 minutinhos eu termino de editar. Ilusão minha, né? Achar que eu vou demorar 30 minutos pra terminar o vídeo. Demorei mais uma hora. Editar o vídeo demora, gente. Nossa. De repente, né? Um som aqui. Agora eu tenho que lavar roupa. Porque o cesto de roupa da Melanie já tá cheio. E algumas roupinhas que eu quero levar estão sujas. Que fode, ó. A Joy tá bem aqui. Tem umas caixas aqui. Que são as caixas que eu tava terminando de montar. Temos um cesto cheio. Aqui. A secadora tá cheia de roupa. A máquina de lavar tá cheia de roupa. E alguém tá chorando. Temos roupas aqui. Temos roupas aqui. Eu vou colocar pra bater uns 30 minutinhos aqui. Pra esquentar a roupa. Tem meia aqui pra guardar. Eu vou colocar 30 minutinhos. Aí a roupa vai sair quentinha. E eu não preciso, né? Passar. Ela já vem desamarrotada. Aí eu vou passar essa roupa pra lá. E vou colocar as roupas da Melanie pra lavar. Chegaram duas caixas agora. E o Steve falou que ele comprou de presente pra mim. E que eu não posso abrir. E a curiosidade. Não, e detalhe. Ele comprou na nossa conta do Amazon. Eu uso a mesma conta, né? A gente usa a mesma conta. Eu não posso nem entrar na minha conta do Amazon. Pra não correr o risco de ver o que que é. Por que você tá me chamando? Pois não. O que foi? Ai, que gostoso. Que bochecha mais gostinha. Essas bochechas rosadas. Hum? Vocês parecem o paixão blush. Nem precisa passar blush. Nem precisa. Sua mãe pode fazer algumas coisinhas que ela tem que fazer. Ou ela tem que ficar aqui com você. Entendi. Ela tem que ficar aqui com você. Tá bom? Não tem problema. 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 Coisinha. A gente vai ficar aqui olhando a paisagem pela janela. O que que você acha dessa ideia? Pode ser? Uhum. Pode ser porque você já mamou. Já trocou a fralda. O que mais você quer dessa vida? Tomar um banho? Quer tomar um banhozinho? Um banhozinho. Hum? Um banhozinho. Um banhozinho. Ó, a gente tem que ir no correio. A gente tem que ir na loja. Porque a mamãe tem que ir trabalhar hoje de novo. A gente tem que ir lá na loja. O que que você quer fazer primeiro? Você decide. Hum. Não tô entendendo. Sua comunicação. Não tô entendendo. Você tá dormindo primeiro? É isso? Nossa. Que fantástica. Eu tinha que desmagar. Galera. Ok. Vou te colocar no canguru, então. Pra mamãe conseguir fazer as coisas, tá? Pode ser? Pode ser no canguru? Então deixa eu pegar o canguru. Não. Vamos ver essa fralda. Vamos ver essa fralda de novo. Porque talvez já seja a hora de trocar. Acabei de comer um biscuitinho com geléia de morango. Que uma conhecida, uma amiga da igreja, que mora aqui perto, eu fui entregar o convite de casamento pra ela. E aí eu levei os brigadeiros, né? Ontem. Porque eu ainda não tinha levado pra ela, que ela não tava em casa da outra vez que eu fui entregar. E aí, obviamente que eu fiz o brigadeiro agora, né? Porque eu já teria estragado. Mas... Dei uma geléia de morango. Que geléia deliciosa. Nossa, muito gostosa. Ela já é uma senhorinha. Ela deve ter o quê? Uns... 75 anos, mais ou menos. Muito fofa. Ela e o marido dela são muito fofos. Aí eu acabei de comer um biscuitinho com geléia. Tava... Delícia. Aí agora eu vou guardar... Vou dobrar a roupa. Tirar essa roupa da máquina de lavar. Colocar a roupa dela. Só que, gente... Ela está dormindo. Comendo a cabeça do carneiro. Tem um carneiro preso no bico. Em vez de pegar o bico, ela pega a cabeça. E o carneiro fica... Vou mostrar. Vou tentar não acordar. Ela soltou. Ela estava com a orelha dele dentro da boca. Que coisa fofa. Eu postei uns stories lá no Instagram. Mostrando ela pegando e mordendo lá. O carneirinho. Se você ainda não me segue no Instagram. Você está perdendo os stories mais fofos deste planeta. Porque eu sempre posto ela fazendo uma coisa bonitinha lá no Instagram. Então me segue lá. Me acompanha lá também. Que a gente consegue se comunicar melhor pelo Instagram. Porque eu consigo interagir mais com vocês pelo Instagram. E eu coloquei o meu iPad aqui. Isso aqui, lembra? Eu tirei do banheiro. Aí eu coloquei aqui na lavanderia. E aí eu coloquei o meu iPad. Porque aí eu vou assistindo vídeo e dobrando roupa ao mesmo tempo. Quase uma televisãozinha. Sabe? Aí eu estou assistindo alguma coisa aqui. Eu estou assistindo uma série também na Netflix. Que se chama Raising Diane. Raising... Não. Raising Dion. É um menino que tem superpoderes. E é bem legalzinho. Assim, eu comecei a assistir ontem. E eu assisti também aquela série Dirty John. Que é... Não sei qual seria o nome dessa série no Brasil. Mas ela já tem no Brasil há um tempo. Porque a Mari Sampaio tinha indicado essa série no Instagram dela. Eu procurei pra assistir aqui e não tinha. Então eles só liberaram ela na Netflix aqui dos Estados Unidos recentemente. Então eu estou assistindo ela agora. É muito boa. Pra quem gosta de série baseada em fatos reais. Sabe? Nossa. É incrível. Incrível. A série te prende. Você fica querendo assistir. Eu assisti tudo em um dia. São sete capítulos. Não é muito grande. E os capítulos tem tipo uns 35, 40 minutos cada um. Mas é muito bom. É um cara psicopata. Louco. Louco. Totalmente louco. E não sei por que eu gosto dessas séries. Mas muito bom. Indico. Se você ainda não assistiu e você gosta desse tipo de série. Assista. Agora deixa eu dobrar a roupa. Ok. São 4 horas agora. Eu já dobrei a roupa. Inclusive eu queria prestar pra vocês. Vocês gostam desse tipo de vídeo? Assim de vlog? Que eu fico mostrando minha rotina? Porque assim, não tem nada muito extraordinário pra fazer. É simplesmente minha rotina mesmo. Não tem nada muito emocionante. Mas não sei. Me contem aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo. Mas minha vizinha acabou de bater aqui na porta. É muito comum aqui nos Estados Unidos. Em época de Natal, de Ano Novo, né? Dos feriados de final de ano. A gente sair, assim, da vizinhança. Entregando uma lembrancinha. É só pra desejar Feliz Natal. Feliz Ano Novo. Enfim. Happy Holidays, né? Feliz festas de final de ano. Feliz feriados. E... Feliz feriados. Tá muito errada essa frase, mas... Enfim. É isso. E aí a minha vizinha trouxe pra gente... Olha, que bonitinho. Eles são... Eu tenho quase certeza que eles são mexicanos. Não tem muito... Não tem muito latino, assim, no meu condomínio. A maioria, assim, 90% é americano. Então, é raro a gente ver, assim, sabe? Tipo, pessoas de fora. Nesse condomínio. Não que em Utah não tem. Aqui tem muito, mas aqui perto de casa não tem muito. Então, ontem eu fiquei sabendo. A gente foi na casa dos nossos vizinhos ali de cima. E a gente ficou conversando com eles. E eles falaram que tem duas famílias. Uma família brasileira, que vieram pra cá recentemente. E uma outra família que o marido, o pai, né? Ele é brasileiro e a esposa serviu missão no Brasil. Então, eles se conheceram durante a missão dela. E depois eles casaram. Então, não tem muita gente de fora aqui nesse condomínio. Mas, enfim. São os meus vizinhos aqui da frente. E aí eles trouxeram... E ela falou que é cookie. Cookie não. Não, brownie. Brownie. Vamos ver. Uh, que delícia! Ai. Eu gosto muito de brownie. Eu achei um pouco doce, sabe? Mas pra comer assim, um pedacinho com leite. Ficou uma delícia. Bom, agora o que eu tenho que fazer? Eu já me perdi. Não sei mais o que eu tenho que fazer. Deixa eu ver. Eu fiz uma lista aqui, ó. De tudo que eu tenho que fazer hoje e amanhã. E de tudo que eu tenho que... Que eu não posso esquecer de colocar na mala. Porque eu sou o tipo de pessoa que esquece tudo. Então, segunda-feira eu tinha que ir na USPS enviar os convites de casamento. Que eu ainda não enviei. Eu só enviei uns oito. Aí tem uma pilha assim pra enviar ainda. Então eu não fiz isso. Tenho que fazer antes da USPS fechar. Eu tinha que enviar caixas pelo correio, mas eles já buscaram, acabaram de buscar. Então eu já entreguei. A gente tá em postar vídeo. Já fiz. Lava a roupa. Tô fazendo. Arrumar a mala da Melanie. Vai ser mais tarde, porque eu preciso secar a roupa dela ainda. E fazer compra na Marshalls pra minha cliente, que eu vou daqui a pouquinho. Então da minha lista tá faltando o quê? Tá faltando ir na USPS, entregar os convites. E ir na Marshalls. Fazer compras pra minha cliente, que ela marcou as nove horas da noite no Brasil. Aqui vão ser cinco horas da tarde. Agora são quatro. Então... Nossa, tô falando muito rápido. Eu ainda tenho um tempinho. E amanhã eu tenho que fazer o peru. Porque amanhã já é Natal. Eu tenho que fazer o peru. Eu tenho que fazer o pavê, que vai ser a sobremesa. E eu tenho que arrumar a minha mala, a mala do Steve. E fazer o check-in, porque a gente vai viajar depois de amanhã. Então eu já vou fazer o check-in amanhã. Eu tenho que arrumar a casa. Porque, né, já tá meio bagunçadinha. Eu arrumei ontem, mas as coisas parecem que tem pernas na casa e saem andando por aí, se perdem. Não sabem mais voltar pro lugar delas. Não, ela ainda tá dormindo. Oi, baby. Oi, boneca. Vou deixar ela dormindo aqui. Enquanto eu coloco o meu sapato, eu acabei de dar mamar pra ela. Por via das dúvidas, eu sempre levo uma mamadeira com fórmula quando eu vou sair de casa. Tá tão azul aqui, né? Porque hoje tá meio nubladinho, assim. Eu sempre levo uma mamadeira com fórmula quando eu vou sair de casa. Mesmo que eu dê o peito fora de casa, eu sempre levo uma mamadeira em caso de emergência. Então, se eu não tiver como parar pra poder amamentar, eu dou a mamadeira. Então, eu levo a mamadeira já quentinha, eu esquento a água. Eu não misturo a fórmula, eu só esquento a água e levo um potinho, o pozinho da fórmula. E coloco a água dentro de uma bolsinha térmica pra ela não esfriar. Então, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu colocar um sapato. Eu acho que eu já vou sair de casa de uma vez, porque eu sempre me atraso, gente. Sempre me atraso. Porque sair com o bebê é muito difícil. Eu tenho que passar no posto da Rosalina, eu tenho que passar na USPS. Então, eu tenho que sair de casa mais cedo. Eu vou comer alguma coisa, porque eu estou com somente. Acabei de sair da primeira loja, da Marshalls. E eu tô indo agora na Michael's, que é do lado. E a Melanie tá aqui me acompanhando. Tá no carrinho, ó. A Michael's é ali, aquela plaquinha vermelha ali. E a Marshalls, eu acabei de sair ali atrás. Aí eu fiquei com preguiça de colocar as coisas no carro. Colocar ela no carro. E dirigir, tipo, alguns metros. Então, eu tô indo andando. Acho bom que a gente vai passeando, vai vendo as lojas. Tem várias lojas aqui. É tipo um shopping aberto. Tem Burlington. Tem a Harman's, que é um supermercado que eu adoro. Vai abrir uma Ross. Ainda não tá funcionando, mas tem uma plaquinha ali falando que vai abrir uma Ross. Então, vai ter a Marshalls, a Ross e a Home Goods, uma do lado da outra. Que são lojas maravilhosas. Tá friozinho, né? Ela tá cheia de coberta aqui. Tá com dois cobertores. Pra não passar frio. Aqui é a Burlington. Essa loja é incrível. Ela tem tudo de papelaria, de coisas artesanais. Tem coisas de decoração. Olha esses quadros. Que lindos. Parecendo azulejos portugueses. Olha esse aqui, que fofo. Aí tem cerâmica. Tem louça. Ó, eu tô apaixonada por esse azul. Tá muito lindo. Olha aqui. Agora eu quero a minha casa toda azul. Eu adoro azul, verde, cinza, branco e madeira. Combinação perfeita e dourado. Tá lindo demais, demais. Olha. Nossa, eu quero tudo. Tudo. Isso aqui é madeira. Olha essa almofada. Essa almofada é escrito Family. E esse espelho dourado. Tudo maravilhoso. Tudo maravilhoso, né? Tudo maravilhoso. A gente tem que achar as canetas. Canetas coloridas. Olha que paraíso. Isso aqui é tipo uma caneta que é um... É a base de água. E é tipo um pincel. Olha que lindo que dá pra fazer com ela. Olha só. A variedade de coisas que tem aqui. Nossa, eu na minha época de faculdade, se eu viesse numa loja dessa... Opa! Engasgou. Tá solucionando. Se eu viesse numa loja dessa, eu ia surtar. Nossa, que letra bonita que tem aqui. Cadê? Olha. Que letra linda. Cheguei aqui no carro agora. E ela fica... Gente, ela se comporta tão bem. Ela fica tão quietinha. Mas desde que ela não esteja com fome. Porque se ela estiver com fome... Aí... Não há quem segura essa menina. Né? Mas... É a única forma que ela tem de mostrar que tá com fome. Aí eu entrei no carro aqui agora. E tô dando mamar pra ela. E tem que ir pra casa, né? Meu marido já chegou em casa. Me mandou mensagem perguntando... Cadê você? Cadê minha filha? Estamos voltando. Estamos indo. Tem que esperar ela terminar de mamar. Colocar ela aqui no carcinho. E ir pra casa, né, meu amor? Passou uma mulher aqui do meu lado. Agora ela ficou olhando, tipo... O que que essa louca tá fazendo? Amamentando e gravando ao mesmo tempo. É, minha filha. Vida de mãe youtuber. É isso? Que carinha mais fofinha. Mais fofinha. Mais fofinha. Ai, que vontade de te morder. Que vontade de te morder. Ela não tá gostando dessa barba raspando nela, não. Uau, uau. Porque tem barba de bebê. Coisa gostosa. Coisa gostosa. Ah, lindeja. Lindeja. Gente, é impossível fazer dieta no Natal. Porque, olha só, as pessoas ficam trazendo doce. Esse eu mostrei. Eles trouxeram fudge. Fudge. Não sei o que é fudge. Dizeram que isso aqui é fudge. É ruim. É sim. Aí tem cookies. Cookies. Essas coisinhas. Ai, é mole. Que que é isso? É tudo mole. Nossa. Mas já era duro. Não sei dizer o que que é. É estranho. Uma consistência muito esquisita. Aí se vender chega com isso aqui, que o chefe dele deu pra ele. Dá. É muito bom. Tem essas balinhas aqui vermelhas. São de menta. Ai, ele tem um gostinho de menta. Chocolate branco. Hum, delícia. Eu tô o dia inteiro com a mesma cara, com a mesma roupa, né? Mas... Paciência. Sobre as casinhas de ontem, de gingerbread... Eu postei no Instagram pra vocês votarem em qual vocês gostaram mais. E eu estou ganhando com 78%. Olha só. Pra provar, hein? Não estou mentindo. A minha é essa, a do Steve é essa. Então a minha tá com 78% dos votos. A gente é muito competitivo. Cara, tudo a gente compete. Não adianta. Não, ia ser diferente com as casinhas, né? A mão tá suja. Bom, enfim. E essa é a coisa fofa aqui. Essa é a coisa fofa aqui. Comendo a cabeça do... Do bichinho. Gente, a Melanie tá muito blogueirinha. Muito. Ela recebeu esses dois babadores dessa marca... Basil Baby. Essa marca aqui, ó. Aqui em cima. E aí... Olha que lindas essas cores. Eu adorei. Esse aqui é um amarelo meio gostarda. E aqui é um... Um vinho. Não sei o nome dessa cor. Um vermelho escurinho. E aí, ó. Tá vendo que ele é acolchoadinho aqui? Eu vou abrir pra mostrar direito. Olha só. É super macio. O tecido é tipo... Nossa, o que que é isso na minha mão? Eu acho que é... Ah, é caneta. Mas aí aqui tem tipo um feltrozinho, sabe? Muito, muito macio esse tecido. Aí é grande, sim. E tem esses botõezinhos. O Steve tá com ela. E eu não posso entrar lá no quarto pra pegá-la. Porque ele está embrulhando meus presentes. Mas daqui a pouco eu vou colocar nela e vou mostrar pra vocês. Achei muito fofo. Muito lindo. Tô louca pra usar. E aí serve tanto como cachecol, né? Porque esquenta. É bem quentinho. Tanto pra babador. E ela baba muito. Então vai ser muito útil. Adorei. Muito obrigada. Uma das caixas que chegou... O Steve achou que era um dos meus presentes. Mas na verdade era isso daqui. É uma grama fake que eu comprei pros cachorros. É uma graminha artificial. E eu vou usar como tapetinho. Tipo uma grama que eles têm uma própria pra cachorro fazer xixi. Que não é essa. Mas essa aqui é a maior. A que eles têm própria... Era muito pequena. Eu já até comprei pro Fox quando eu morava na Flórida. Mas eu achei pequena, sabe? Eu queria uma maior. Então eu vou usar essa daqui. Que é basicamente a mesma coisa. A única diferença é que a outra tinha um... Tipo... Uma bandejinha embaixo, sabe? E aí você colocava o tapetinho higiênico nessa bandejinha. Nossa, que negócio difícil de abrir. E ia trocando sempre. Então eu vou fazer a mesma coisa. Só que só não tem a bandejinha. Mas eu tenho os tapetinhos higiênicos. E eu vou colocar. Porque como a gente vai viajar. Os nossos vizinhos vão ficar cuidando deles. Mas eu não sei que horas exatamente eles vão vir e tal. E eles já estão acostumados com o horário. A gente vai falar esse horário pra eles. Mas caso eles não venham no horário. Eu acredito que eles vão vir. Mas sabe? Just in case. Aí a gente vai deixar esse tapetinho. Dentro de casa. Só enquanto a gente estiver viajando. Porque quando a gente estiver aqui. Eu vou colocar lá na baranda. Porque lá na baranda é fácil de limpar. Tem ralo. O que não é muito comum aqui. Dentro de casa. Geralmente não tem ralo. Pra escorrer água. Então não dá pra jogar água no chão pra limpar. Sabe? E também ele acaba ficando com cheiro. Então é uma coisa que é pra ser usado. Do lado de fora mesmo. Mas esses sete dias que a gente vai ficar viajando. Eu vou colocar aqui dentro. E vamos ver. Como que vai ser. Eu vou começar já a usar hoje. Pra já ir ensinando eles. Que é pra eles fazerem xixi aqui. Nossa. Mas precisava de tanta embalagem. Por enquanto. Por enquanto eu vou colocar lá fora. Lá na. Na. Varanda. Mas. Depois de amanhã quando a gente viajar. Eu vou colocar aqui dentro. Eu não sei aonde ainda. Talvez aqui na cozinha. Que tem mais espaço. Não queria colocar na cozinha, né? Mas acho que eu não vou ter outra opção. Não cabe em outro lugar. Tá. Tá. Vem cá, Fox. Vem. Fox. Vem cá, Fox. Vem, Fox. Tá cheio de folha aqui. Vem, Fox. Vem. Passear. Vem passear. Passear. Vem. Por que vocês estão olhando pra minha cara assim? Vem, gente. Pode vir. Tô falando com você. Vem cá, Fox. Vem cá. Vem. Vem cá. Vem aqui. Vem aqui. E você, Joy. E você. Você vem, né? Fox. Vem cá, Fox. Vem cá, Fox. Vem aqui, baby. Vem aqui. Ô, menino. Tô falando com você. Não me ignora, não. É. Um mais doido que o outro. É tudo doido. Ninguém normal nessa casa. Vem cá, Fox. Vem. Vem. Muito bem, baby. Muito bem. Agora vamos lá. Vamos te ensinar. Você conhece essa graminha? Faz xixi. Não. Xixi. Xixi, Fox. Fox. Xixi. Vai lá, rapaz. Vai aí na grama. Xixi. Faz xixi. Xixi, Fox. Tá frio, Fox. É logo. Faz xixi aí. Vai fazer xixi. Vai fazer xixi. É o tanto de caixa. Vai, Joy, você, então. Ninguém? Vai todo mundo me ignorar? Todo mundo foi embora? Tá vendo? Ninguém me dá moral nessa casa. Tá bom. Não quer? Não quer, né? Não quer. O Steve saiu com eles agora também, então. Ai, paciência. Vou fazer comida que eu tô com fome. Tô com fome. Fox acha que o carrinho é a casa dele. É a cama dele. É eu chegar em casa que ele se enfia dentro do carrinho. Que menino bravo. Que menino bravo. Olha quem tá peladinha. Peladinha. Gente, ela é tão cor-de-rosa. Vamos tomar banho com a mamãe. Vamos tomar banho com a mamãe. Gostosa. Tem que tirar minha roupa. Vou tomar um banhozinho com ela. Senão começa a ficar frio, né? Começa a ficar com frio. Fecha a porta. Fecha a porta. Não. Eu tenho que te deixar aqui enquanto eu tiro roupa. Eu amo tomar banho com ela. Amo. É o melhor momento do dia. Com essa coisinha fofa. Meu roxinho, né? Então vamos tomar um banho e vinho. É claro. É claro que em um minuto e meio ou nem isso. Ela ia fazer xixi na minha cama. Eu deitei ela aqui. Ai, ai. Eu sabia que isso ia acontecer. Por que eu coloquei ela aqui? Eu... Eu... Eu...